Com sucesso, tem que começar cedo. 15 meninas e 15 meninos, entre 6 e 13 anos, se preparam para um grande desafio. Meninas, preparem-se. Vamos colocar um pouco de samba nisso tudo. O gingado do japonês. Agora o palco é todo seu. Solta o som. Cantar com garra, talento e carisma para se tornar a nova estrela da música. Durante 3 programas, essa garotada vai trabalhar duro para conquistar 12 vagas nas semifinais. Delas, somente 4 passarão para a final. E terão a oportunidade de mostrar quem realmente está pronto para brilhar. O grande juiz é um dos melhores produtores musicais do mercado. O nível está incrível, é impecável. A disputa é emocionante, com troféus e prêmios em dinheiro. Você aí de casa vai gostar. E ainda, convidados especiais cantando as músicas da parada. É o que você vê agora no Cantando no SBT. O que você vê agora no Cantando no SBT. O que você vê agora no Cantando no SBT. Amém. 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 E aí, pessoal! Maravilha! Meu Deus do céu! Unidunitê, Saramem, Minguê. O escolhido foi você aí de casa pra fazer parte desse show maravilhoso. Então é o seguinte, meu querido. Entre no clima, porque está começando o programa Cantando no SBT! Aê! Não é só aqui vocês vão conhecer as mais novas promessas musicais da TV Brasileira, então se prepara, hein? Com certeza, Priscila. Nosso elenco tem 30 meninos e meninas que eu tenho certeza que vai agradar o público brasileiro com todo carisma, talento. Você aí de casa vai gostar. Sem dúvida alguma, gente. E pra você poder entender melhor, a cada programa, 10 deles vão cantar músicas consagradas e poderão mostrar todo o seu talento aqui pra gente. Que talento, Priscila. Pelo amor de Deus. Ah, e pra quem não sabe, eu e a Priscila começamos há um tempinho atrás assim, no programa Código Fama. Será que um dia um deles estará apresentando o programa aqui no SBT, Priscila? Ou então será que um deles vai se tornar assim um grande cantor, um grande ator ou então, quem sabe, um grande produtor assim como o nosso convidado que vai avaliar todas as apresentações da noite. Aí eu sei como ele fazia. Ele fazia aqui, ó, Priscila. Se liga, dá uma virada e rebola. Manequim! Estamos falando de Alfonso Negro! Maravilha, Alfonso! Muito bom, Alfonso! Muito obrigada! Bem-vindo aqui no Cantando no SBT. Prazer enorme ter você hoje. Prazer é todo meu. Você viu, a gente até sabia. Com manequim lá, era assim que você fazia. Vocês estão sabendo mais do que eu. Já tinha até esquecido. Meu Deus do céu! Alfonso, prazer enorme ter você aqui hoje. E todo mundo sabe que você também começou muito cedo na carreira artística, né? Comecei... E pra você, como foi? Mais ou menos daquele tamanhozinho. Eu comecei com 8 anos fazendo novelas, teatro. E aí com 14, entendo o dominó, fiquei até os 22. E hoje eu tenho uma produtora musical. A gente faz trilhas pra cinema, teatro. Tem 4 trilhas da minha produtora hoje no SBT no ar. Então a gente... Eu tô super em casa de estar aqui hoje. Ah, com certeza! E hoje você vai avaliar aí toda essa garotada aí que tá sensacional, viu? E Alfonso, qual é a dica que você dá pra cada um deles que quer ser um cantor? Olha, eu acho que... Eu costumo comparar a música com o esporte, né? Normalmente, a gente que já nasce com algum talento, cantando, com alguma aptidão musical, acaba relaxando e ficando ali. Não, eu já tô pronto. Tem que correr atrás. Com certeza, né? O atleta, o Ronaldo não vai lá, opera o joelho, volta, faz fisioterapia. Eu acho que música é isso. Aprender um instrumento fundamental pra você poder discutir com o teu produtor. Olha, esse tom não é bom pra mim, vamos fazer em outro tom. E sempre. Aula de canto, aprender aquecimento, pra não ficar rouco. Tem um monte de coisinha, um monte de dica. Isso aí. Então, ouçam, porque ele sabe o que tá falando aí. Muito bem. Pra você entender melhor, a cada programa o Afonso vai escolher as três melhores apresentações que lutarão pra se apresentar num programa especial. Você viu, né? Que o nosso elenco tá muito afinado, Afonso. Então a escolha vai ser muito difícil, não é não, Yudi? Com certeza, Priscila. E agora o nosso show vai começar. Mas antes de anunciar a primeira apresentação de hoje, vamos saber um pouco mais sobre esse jovem, esse cara que tá fazendo sucesso em todo o Brasil. Meninas, preparem-se. Luan Santana! Os números que giram em torno de Luan Santana são surpreendentes. Ele faz 25 shows por mês. Na festa do pião de Barretos, Luan Santana cantou para 200 mil pessoas. Os seus clipes no YouTube já foram vistos milhões de vezes. Só a busca Meteoro foi acessada por 10 milhões de pessoas. O seu carisma e talento explodiram como um verdadeiro Meteoro, apaixonando fãs de todo o Brasil. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, qual é bom poder te amar. Caramba, mas que resposta, hein, Gustavo? Vai cantar música aí do cara que tá fazendo o maior sucesso pelo Brasil todo. Gostei de ver, hein? Muito bem. Boa sorte, então. Mas me responde uma coisa. Além de cantar, você sabe tocar algum outro instrumento? O que que você faz? Eu toco violão. Toca violão? Que bacana, ó. É sempre bom. Foi como o Afonso falou, né? Além de cantar, até é bom sempre saber tocar um instrumento. E quem te incentiva mais nesse mundo artístico a cantar, a se apresentar? Quem te incentiva mais? Meus pais. Seus pais, é claro, né, gente? Eu não sei. Cadê seus pais? Eles tão aí? Ah, que lindos! Um grande beijo pra eles. E você também já fez shows, Gustavo? Não, infelizmente, eu ainda não fiz nenhum show, mas pretendo fazer. É claro, vai virar aí um grande cantor do nosso Brasil, vai fazer vários shows aí. Muito bem, então. Agora o palco é todo seu. Arrebenta, Gustavo cantando Meteoro! Tirei o sol, tirei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde. Eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Tirei o sol, tirei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde. Eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Tirei o sol, tirei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não podia acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Ah, como é bom poder te amar. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Parabéns, Gustavo. Tchau.